Estudantes surdos terão acesso à educação bilíngue em todos os níveis de ensino aqui em Santa Catarina. A rede pública estadual deve ofertar libras como primeira língua e português escrito como segunda. Alunos que optarem por essa modalidade terão prioridade de vagas nas instituições de ensino mais próximas de onde moram. A lei também prevê capacitação e dá preferência ao professor bilíngue surdo para atuar até os anos iniciais do ensino fundamental. Legenda por Sônia Ruberti